Grande Kiko, homem do canal aí, abertão bonito. Galera, eu quero avisar você que daqui a pouquinho tem a Black Pão em São Bento. Festejo de São Benidito, tá demais. Alô Kiko, vou te marocar, eu vou te enganar. Essa aqui é a melô da Maroca. Pra você que tem uma vizinha maroca que vai no teu quintal, olha a cor da tua calcinha, olha a cor da tua cueca, e amanhã ela vai reclamar, vai dizer que não é Calvin Klein e nem Diamante. To Marocam, exclusividade, Black Power. Lançar, dizer, to Marocam. Eu vou te marocar. Alô Kiko, é a perna maluco, te ligar. Exclusiva. Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. To Marocam, let me on my own. Feel inside and out. In my little center love. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. Tomorrow comes. In the zone. To the world's gone. Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. And everyone dance. And sing, irmão. Let me on my own. I love the world. I love the world of my life. I love the world of my life. I love the world is my sweet love. Alô Kiko, film a galera, film a galera aí. Film a galera dançando. Let me on my own. Getting me, getting me to the night. Can't stop my heart when I shine in my eye. Let me on my own. And just feel it. L鏡 horizon, be my Jennifer pause. Ljoeller coisas. Go! conception my heart when I shine in my eye. Locoilippines. To the world. Black, 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 Black shorts. Linto uma longa再 alimentação. L back, Black, 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 Black Tattoo. Black, 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 Black. Pro Cruisior! Drag back, Real need to the room. Lot of pain. No way nothing's called. For theοlight away. You light the way. You light the way. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 u É danzante, é musical. Lá é com o Duda Melri, né? Duda Melri. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. Alô, toma você grande aí. Ei, ei, ei. Vamos lá pro chão. Olha lá, pilota. DJ Wilson Barley. A sequência exclusiva, número 1. Eu DJ Mil Graus. André Ruiz. É a cara de Ana de Rodrigo. Cadê a vinheta dele? Acabou? Vamos lá. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. Alô, Lula do Refúgio. Meu bem, uma gente boa. Alô, Lula do Refúgio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. DJ Mil Graus. Alô, Lula do Refúgio. Vamos aí, Júlson Barley. Vamos lá. Vamos lá. A história continua. Essa é a brisa do som. Desde 1995, fazendo a alegria da massa regueia. Caçula. A festa tá bonita, é hino em cima de hino, isso que é gostoso. Tem um cara que tocar com uma rádio hora que tem força bonita, que acompanha, legal. Eu acompanho o Gil, se o Gil se acompanha, que é legal. Por que tocar com a rádio hora ruim, que não tá acompanhando? Eu não gosto de entrar nesses comentários, mas, porra, hoje tá legal. Bota a faxela, e faxela, e faxela, menor do gelinho. Bora, galera. Bora, com o Chão do Lima. Um gelinho. A febre do YouTube. Vai, galera. E bota a faxela, 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 menor do gelinho. Jalão, galinha distante, Jalão de Holow. Vamos curtir o clima. É a sequência aqui do Bahia. Seqüência fascinante É como o DJ André Rutz Daniel Graus Caimera Agora, agora, agora E volta pra gerar E pra gerar Pra gerar Aquele é velho saudável Mega frisar do sol A mais nova mega estrutura Rec do Brasil E foi lançado a Belaíra Oaquim Natão Tudo para gerar Na dever gehTE Nosso пальçon Agora, agora Daha, agora, agora Mais nova madeira A mais nova madeira E é uma nova madeira A Mônica, na série Cor από E eu falei Ei, ei, ei Todo mundo Ei, ei, ei O Chousaço E o Chousaço Na mega brisa do som A galera do Youtube tá todo mundo em peso Vai no fim todo mundo Tá aí Tá no vídeo E o Chousaço Na mega brisa do som Alô Rico De novo no refúgio Volta pra chegar Vai chegar Ei Vem E vem E vem E vem E vem E volta pra chegar Vai chegar Vem No Reina Pixa Yes Didi André Go E o Chousaço E a mega brisa do som Agarrando o paredão O vinho do bairrão, no nome, a guaná fio Vivo! E é pra te cansar, e é pra praxe pé E é pra praxe o coração Vem! E o do alheio Didi, Antrego E o churizar O jogo da mega brilho do som É o momento que a gente não vai E! E, 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 e Solta a gente, não pega o principal Te ajeita, ô budino Te ajeita, ô budino Que a sua Vila E André, vou Que música bonita, cara Que música pena demais Isso que é legal É muita pena essa música aí, gostei muito André Maravilhosamente, muito som Todo mundo gostando Eu vou tocar um reggae aqui galera Que esta música, particularmente É uma das músicas mais comissoras Já na sequência É uma música que eu Quando eu ouvi Eu mandei daquele jeito Canta a melodia, canta bonito É muita pedra, entendeu? É muito som O canal chamado O Inglês O Melô O Melô Que é o Melô Que brevemente eu estarei lá Vou conhecer Porque é uma cidade linda, maravilhosa Uma cidade que tem uma Que tem um estado Ou um lugar chamado Veneza Veneza E é muito som É muita qualidade Deixa eu tocar aqui para a galera boa Que está com a gente Curtindo aqui a Black Power E a brisa do som Como sempre respondendo Com o Diante Ao lado da Black Power E a Black Power Ao lado da brisa O Melô da Itália O Melô da Itália Quebra Que bonito show Internacional Exclusiva Mais uma exclusiva 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 Oh, what kind of garbisha In a itália É muito Oh, what kind of garbisha In a itália Vem a fos, fos Vem a fight fight Vem a polar Vem a polar Correndo chamado Vem a fos Vem a fos E vem do acampo E toca todo dia Eu vou tocar Eu vou, eu vou tocar Morar na Itália Morar na Itália Diz o senhor Eita pra lá, eita pra lá Vamos embora, Bruno E você vai ficar Oi, oi, oi O que você vai fazer O que é isso? Mais uma exclusiva. É isso aí, tá? E ele vem com estima Isso aqui é pra lá, ela falou Isso aí É isso aqui, ó Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Quebra, 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 quebra Isso aí Vá lá, vá, vá, vá Oito, vá Um belo de Itália Passa aí Oito, vá Oito, vá Isso aí É 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 isso aqui Pra mim Respeitadamente O número 1 É o francisco Escutivo É isso aí É isso aí Alô DJ André Russo e o grau da ilha da Nucléia, Ivan Black tá aqui, Ivan Black, tira aqui, Ivan Black, tira aqui. É menino ou é menino? Não, é menino, não, é demais. Eu vou ser dele, é gente boa, para o build, gente boa, é demais, gente boa, o cara faceiro, lembra um pouco que falou comigo aqui, é um cara demais, vou ter fé no Ivan. DJ, não, é ligador, fazedor de radiola, de caixas, montador de móvel, o cara até respaldo, o cara até respaldo muito grande. Tira o meu chapéu, tira a minha boina, porque é um cara interável. Vai tirar a calça, ele vai correr, pra cima.